Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou explicar as regras de Taverna. Taverna é um jogo do Karl Marcelli, é o primeiro jogo e único jogo desse autor até o momento. Ele foi lançado em Essen em 2015 pela Geek Games Attitude. E hoje ele está sendo lançado aqui no Brasil pela Mandala. Ele é um jogo no qual você está numa festa, numa cidade e a cidade conta com quatro povos diferentes. Ao início do jogo a gente vai sortear qual é o povo que é realmente dono daquela cidade. E o teu objetivo é fazer com que pessoas dos povos que te interessem entrem nas tavernas certas para que você receba dinheiro, porque cada jogador vai investir em algumas tabernas, vai ter algumas certificadas de propriedade delas, daí ele vai ganhar dinheiro sempre que tem um freguês. Mas não apenas isso. Você também quer colocar as raças certas nos locais certos, porque isso te dá pontos de influência nas raças. Fora isso, existem quatro dignatários que vão estar andando pelos bares e eles te dão ações extras. E aí vem a parte interessante. Existem cinco formas de pontuar diferentes no jogo. E cada forma só é pontuada uma única vez. E a ordem da tua influência é que vai dizer quem vai primeiro escolher qual vai ser a forma de pontuação que ele vai fazer. Então se por exemplo alguém resolver pontuar em magias antes de você, você não vai mais poder escolher isso. Então é interessante que esse jogo você tem que ficar pensando no que os outros estão trabalhando para pontuar para que você também não fique muito atrás. Vamos para as regras de taverna então? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é montar esse tabuleiro. E aqui no canto dele, você vai ver que tem a indicação para a quantidade de jogadores. quatro a cinco desse lado. E do outro lado, dois ou três jogadores, ok? Com dois jogadores ainda tem algumas coisinhas especiais que a gente tem que fazer. Eu vou explicar lá no final do vídeo. Então, imagina que eu estou fazendo uma partida para quatro jogadores. Vou deixar esse lado aqui, quatro ou cinco jogadores, voltado para cima. Do monte de cartas aqui, você vai ter que separar elas em dois grupos. Você tem aqui as cartas de magias, ok? Que são essas aqui. E você tem aqui as cartas de visitantes, tá? Que são essas que mostram os visitantes. Você vai deixar elas separadas em montes separados. E aqui você ainda tem para cada jogador um resumo que mostra quais são as ações e as ações dos dignatários para cada um deles, ok? Só que cada jogador recebe um índio. Bom, aí você vai pegar um monte de clientes e você também vai separar conforme a quantidade de jogadores. Nesse caso aqui, se eu estou jogando em quatro, dois ou mais entram, dois ou mais entram, quatro ou mais entram. Se aparecer um com cinco, esse sai do jogo. E assim eu vou ter que fazer o baralho inteiro, separar as cartas que não vão entrar em jogo. As cartas que não entram em jogo saem. E as outras você vai dar uma boa embaralhada nelas. E depois fazer um monte de compra. E desse monte de compra você vai abrir quatro cartas. Mas cuidado, a primeira carta que você abrir é a raça que é dona desta cidade, ok? Então cada jogo tem uma raça diferente que é dona da cidade. Nesse caso, o primeiro que saiu são os anões. Aí você vai pegar esse marcador amarelo aqui e colocar na raça dos anões para mostrar que eles são o dono desta cidade. Ele é o rei. Então quem tiver maior pontuação de privilégio aqui nesta trilha dos anões é quem vai escolher primeiro a forma de pontuação. Só para chegar nos detalhes de como é que isso funciona. E aí a gente continua abrindo outras cartas aqui até ter quatro cartas abertas que são o pool de compra de clientes. As cartas de fetiço a gente vai fazer mais ou menos a mesma coisa, só cuidado. Essa carta de maldição é uma carta promocional. Se você não quiser você não joga com ela, tá? Ela tem um fator diferente, ela não aparece na mão do jogador. Se alguém comprar ela imediatamente tem que jogar. Então lê, vê se você quer jogar com ela ou não. Ela é uma carta que não precisa ser jogada, ela é uma promocional. As demais cartas todas você vai dar uma boa embaralhada. E você vai colocar o deck de compra de magias ali no tabuleiro, que tem o lugar dele aqui. Só que antes disso, três cartas para cada jogador. As cartas de magia são mantidas fechadas por cada jogador. O próprio jogador vai poder olhar quais são as magias. E as cartas de magia todas tem a seguinte arquitetura. Aqui no canto superior direito ele mostra quanto custa para você usar essa magia. E é dinheiro, você vai ter que pagar dinheiro para usar essa magia. O nome, que não importa, para efeitos de jogo não faz diferença. E o que essa magia faz. E aí sim, você vai ter que dar uma boa lida. O que cada magia faz para ver se vale a pena usar ou não. Aí você tem um monte de pecinhas aqui. Essas peças você vai pegar um deck de uma cor para cada jogador. Ok. Esses quatro discos pequenos são a popularidade. Você vai colocar um em cada início aqui de cada um dos povos. É a tua popularidade com cada um dos povos. Tá? Dos discos grandes você vai pegar o primeiro e colocar aqui na área da cidade. Ou seja, zero pontos. E ele vai ser o marcador de pontuação aqui ao redor do tabueiro. E esses cinco aqui são os certificados de propriedade das tavernas. No início do jogo cada jogador vai ter dois. Só que você nunca vai poder ter repetido. Você nunca vai poder ter dois certificados da mesma taberna. Então como só existem cinco tabernas no jogo, você tem cinco marcadores. Ok? Vou explicar isso. Como é que a gente vai funcionar isso ali daqui a pouquinho quando eu começar o jogo. O dinheiro forma um banco comum para todos os jogadores. Só que cada jogador vai receber 15 moedas no início do jogo. Esses marcadores aqui são os símbolos que a taverna melhor atende. Cada taberna hoje já tem um símbolo nela. Ok? E esses símbolos aqui são adicionais. Você pode colocar na tabela ao longo do jogo. E ele mostra de um lado um, do outro lado o outro. Não importa o lado. Então você pode deixar eles aqui no meio. Não faz diferença. Deixar eles também como um estoque dos jogadores. Essas cartas aqui são privilégios. Você vai colocar um em cada uma das tavernas. Aqui no alto da taverna tem um espaço para colocar privilégio. E todos os demais que não foram colocados na taverna. Você também vai deixar como um estoque aqui. Para alcance de todos os jogadores. Essas peças aqui são os favores reais. Você vai pegar, embaralhar elas. E retirar 5 aleatoriamente. E colocar aqui no tambuleiro. São as que estão disponíveis no momento. Depois ao longo do jogo vão poder entrar mais. Que vão estar disponíveis. Todas as demais. Formam um monte fechado. Também com acesso a todos os jogadores. Aí você tem essas 4 miniaturas aqui. Que são os 4 dignatários. Você vai ter que aleatoriamente colocar eles. Um em cada taverna. Não pode ter uma taberna com dois. Você coloca eles nesse espaço marcado aqui. Vip. Eles não ocupam uma cadeira na taverna. Como é que você coloca aleatoriamente. Você pode pegar e rolar um dado. E contar. Ou você pode pegar e dizer. Para cada jogador colocar um em algum lugar. Então de forma aleatória. A forma que você escolher. Pega um desses aqui. E coloca em uma taverna. Uma delas. Vai ficar sem indignatário nenhum. E por último. Mas não menos importante. Você tem aqui os clientes. Que são esses discos aqui. Esses discos também. Se você for olhar. Eles tem cores diferentes. De ambos os lados. Cada cor é uma raça. Então o vermelho. Por exemplo. São os orcs. E aí a gente está pronto. Para começar a última etapa da preparação. Que é quando você adquire. Dois certificados de propriedade de taberna. Então você vai ser co-proprietário. De duas tabernas. Aqui na cidade. Como é que isso é feito? Bom. Primeiro você define o jogador inicial. Segundo o manual. É o último jogador que festejou alguma coisa. Se você não quiser essa regra. Eu uso um programa. Que gera regras aleatórias. Para dizer quem é o jogador inicial. Ou o start player. Vou colocar o link. Para o vídeo em que eu falo sobre ele. Aqui no cantinho. Uma vez definido o jogador inicial. Começando com o jogador inicial. Ele vai poder pegar. E comprar um certificado de propriedade. De qualquer taberna. Só tem um detalhe importante. Os certificados de propriedade. São os que estão aqui no canto inferior da tabela. Existe. A maioria das tabelas tem três espaços. E existe um último espaço aqui. Sempre marcado de outra cor. Na maioria das tabernas. Que ele está mostrando aqui. Uma quantidade de jogadores diferente. Então esse último espaço só existe. Se você estiver jogando aquela quantidade de jogadores. Como nós estamos jogando quatro jogadores. A partir daqui teoricamente. Então eu só teria. Por exemplo nessa taberna aqui. Eu só teria. Esses três primeiros espaços. Cada espaço tem um custo. O primeiro espaço por exemplo. Dessa taberna custa dois. O segundo quatro. O terceiro seis. O último se a gente estiver jogando em cinco. Oito. Porém. Cada espaço também dá uma quantidade de pontos diferente. Um. Dois. Três. Ou se a gente estiver jogando em cinco. Quatro pontos. Então. O teu trabalho agora no início. É. Escolher. Em qual taberna você vai colocar. Um marcador seu. Pagando o custo associado. Aquele. 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 Aquele certificado de propriedade. E aí tem uma coisa interessante. Independente se você pegou. Certificado mais barato. Certificado mais caro. Se algum cliente entrar naquela tabela. Você vai sempre receber a mesma quantidade. Então. Você paga mais. Para entrar na taberna. É. Na verdade. Ele vai fazer com que seja mais difícil. De tirar de lá. Eu já vou explicar isso depois. E. Você vai ganhar mais pontos. Ok. Então. Você tem que pesar. Se vale a pena. Então. Por exemplo. Eu poderia pegar e dizer o seguinte. Olha. Estou disposto a pagar. Uma moeda. Para o banco. Ok. Em troca de colocar. O meu marcador de propriedade. Aqui. E aí. Imediatamente. Eu avanço o meu marcador. Aqui. De pontos. Em tantos pontos. Quanto eu coloquei o meu marcador. Aí. O próximo jogador. Digamos que tenha sido o jogador amarelo. O jogador amarelo. Ele vai escolher também. Da mesma forma. E ele resolve colocar. Por exemplo. Aqui. Ele também ganha. Um ponto. E assim por diante. Todos fazem. O jogador vermelho. Por exemplo. Pode colocar. Aqui. Ele vai pagar. Cinco. Para ganhar. Dois pontos. E o jogador verde. Pode por exemplo. Escolher colocar aqui. Ele vai pagar. Dois. Para receber. Um ponto também. Aí. Os jogadores fazem exatamente a mesma coisa. Só que em sentido contrário. Começando com o último jogador. Que seria o verde. Ele tem o direito de colocar o segundo. Lembrando que. Ele já colocou nessa taverna. Ele não pode colocar um segundo nessa taverna. Ele vai ter que escolher outra. Para colocar o segundo marcador. Então ele poderia por exemplo. Escolher essa aqui. Pagando quatro. E ganha. Dois pontos. Aí o vermelho. Poderia por exemplo. Escolher essa aqui. Pagando quatro. Ganha dois pontos. O amarelo. Poderia escolher. Talvez essa aqui. Que ninguém foi. É muito barata. Paga um. Paga dois. Para ganhar um ponto. E o azul. Escolhe. Por exemplo. Esta daqui. pagando quatro. E ganhando. Dois pontos. Essa foi a preparação. E aí a gente vai realmente começar a jogar. Ok. Na sua rodada. Você tem três coisas que são obrigatórias. Você tem que. Escolher um cliente. Colocar a ficha do cliente. Em uma das tavernas. E todos os jogadores que. Tiverem propriedade lá. Recebem dinheiro. Como é que isso é feito. A primeira etapa. Você tem que escolher um desses clientes aqui. Então os clientes. Você vê. Pela cor da carta. Que tipo de cliente eles são. E. Você tem. O símbolo aqui em cima. É. De que guilda eles pertencem. Existem algumas cartas. Que são duplas. Essa aqui mostra duas raças. Inclusive. Duas guildas. Quando você pega uma carta dessas. Você escolhe. De qual lado que você vai jogar. Então você escolhe. Qual é a raça. E qual é. Qual é a raça. E consequentemente a guilda. Que ela vai ser. Por exemplo. Eu poderia escolher. Este anão aqui. Ok. Aí eu vou pegar uma ficha. Que qualquer. Que mostre a cor dos anões. E eu vou ter que colocar ela. Em qualquer uma das tavernas. E em qualquer mesa. Não precisa ser uma mesa da cor. Que o personagem exige. Então por exemplo. Eu poderia colocar ele. Aqui. Notem o seguinte. Existem algumas mesas. Que também estão mostradas. Cinco jogadores. Então você. Dependendo da quantidade de jogadores. Nem todas as mesas existem. Fica atento a isso. Após eu colocar o cliente na taverna. Aí eu vou distribuir dinheiro. Para todos os donos daquela taverna. Independente de quantos são. Todos vão receber exatamente a mesma coisa. Se você estiver jogando em até três jogadores. Cada jogador vai ganhar três moedas. Se você estiver jogando em mais do que três jogadores. Cada jogador ganha duas moedas. Então nesse caso. Eu ganharia duas moedas. Porém. O meu vizinho vermelho. Que também é proprietário. Ganharia também. Duas moedas para ele. Já. Se eu pegar. E conseguir colocar. Ele. Em uma mesa. Que é da cor dele. Aí além de ganhar o dinheiro. De ter que pagar o dinheiro. Para os donos da taverna. Que eu coloquei ele. Eu. Também. Tenho direito. De pegar e mover. O meu marcador. De. Popularidade. Naquela raça. Na raça que eu acabei de colocar. Por exemplo. Que é dos anões. Um ponto. Para cima. E as trilhas são bastante interessantes. Sempre que você chegar. Nesses pontos. Aqui. Você ganha o que está mostrado. Dinheiro. Um feitiço. Contrado dali. Um privilégio. Uma dessas cartinhas aqui. Já vou explicar para que elas servem. E pontos. Ok. Então. Ganhei um ponto. Se eu conseguir colocar. Na mesma cor. Mas não é só isso. Se eu for um jogador. Que conseguiu completar a taverna. Ou seja. Colocar o último cliente. Nas mesas da taverna. Eu imediatamente ganho. Este privilégio. Que estava aqui na taverna. E ele não é reposto. Esse privilégio. Vem para mim. Se eu for o último. A colocar. Ou quinto. Por exemplo. No caso de. Quatro jogadores. Eu colocar o quarto cliente. Nessa taverna. Eu ganho. Esse privilégio. Mas não é só nisso. Que você tem que se atentar. Também existe uma coisa importante. Os símbolos das guildas aqui. Eles também estão representados aqui. No tabuleiro. Se você conseguir colocar. Um cliente. Em um bar. Que atenda aquela guilda em especial. E é para isso que servem essas peças aqui. Porque você vai poder colocar mais peças de guilda aqui. Se você conseguir fazer isso. Você ainda tem uma vantagem a mais. Por exemplo. Os livros. Você vai ganhar. Uma magia. E isso está mostrado aqui. Se você conseguir. Bater. Um símbolo. De guilda. Com um bar. Que atenda a ela. Você ganha. Uma magia. Comprada direto do monte. Se você conseguir. Fazer uma lira. Você vai poder utilizar. Um indignatário. Qualquer. Eu vou falar sobre os indignatários daqui a pouco. Se você conseguir um caneco de cerveja. Você também vai receber dinheiro. Independente de você ser dono daquela tabela ou não. Então por exemplo. Se eu tivesse conseguido colocar esse cliente aqui azul. Que tem cerveja. Nesta taverna aqui. Que eu não tenho participação. Tanto o amarelo quanto o verde ganhariam. As duas moedas. Estão jogando em quatro jogadores. Porém. Eu. Porque consegui. Bater o símbolo da cerveja. Também ganho dois dinheiros. O último símbolo é especial. É o símbolo da trapaça. Que é este símbolo que tem aqui a máscara. A segunda máscara funciona da seguinte forma. Imagine que esta taverna aqui. Já tivesse este cliente. Laranja. Ok. Quando eu pego. Um. Um. Cliente que tem máscara. Eu também vou pegar uma peça da cor dele. No caso. Que é azul. E eu vou colocar ele. Em qualquer taverna. No caso. Eu vou querer por exemplo. Colocar nesta aqui. Só que. Quando você coloca alguém com máscara. Você não pode colocar em uma mesa vazia. Você tem que colocar em uma mesa já ocupada. Opa. Agora. Aqui eu cometi um pequeno erro. Na verdade. Quando você usa o símbolo da máscara. Você pode colocar ele em uma mesa vazia. E aí seguir as regras normais. Se você colocar em uma mesa batendo a cor da raça. Você ganha popularidade. Agora. O especial da máscara é que. Se você colocar em uma outra mesa. Que já esteja ocupada. Aí ela tem um efeito especial. Que eu vou falar agora. E aí o que acontece. É que você vai retirar. O ocupante anterior. E colocar. O novo ocupante. Que é ela na mesa. O ocupante anterior. Volta. Para o monte. E. A cor do ocupante. Que saiu. É a que vai dizer. Em qual trilha de popularidade. Você vai aumentar. No caso. Eu tirei um ocupante laranja. Eu aumento aqui. Na minha popularidade em laranja. Se eu chegasse ali. Lembrando. Eu iria ganhar. Aquela quantidade de moeda. O cliente. Que você. Acabou de colocar. Ele fica aberto. Na tua frente. Para mostrar. Quais clientes. Você já colocou. E. O próximo jogador. Tem a vez. Só que ainda tem as. Atividades. Opcionais. Que você pode fazer. Na tua rodada. A primeira delas. É. Lançar um feitiço. Você pode lançar. Um único feitiço. Por rodada. A não ser que você tenha. Algum favor real. Que diga o contrário. Ok. É mostrado. Basta você pagar. O custo. E você realiza. O que está escrito. No fetiço. E o fetiço. Também. Fica aberto. A tua frente. Para mostrar. Quantos fetiços. Você. Já realizou. E a tua mão. Não tem limite. Você pode ficar. Com quantas cartas. Você quiser. Na sua mão. A segunda possibilidade. É usar o dignatário. O dignatário. É o seguinte. Existem quatro dignatários. Diferentes. Cada um faz. Uma coisa diferente. Com custos diferentes. Para você usar. Um dignatário. Você tem que ter colocado. Um cliente. Em uma taverna. Que tenha o dignatário. Que você quer usar. E para todos os dignatários. Funciona da seguinte forma. Você é obrigado. A retirar ele. De onde ele está. E colocar ele. Numa outra taverna. E num espaço. VIP. Ou seja. Cada taverna. Tem dois espaços VIPs. No máximo. Dois por taverna. Não adianta. Querer tentar colocar um terceiro. Não pode. E mesmo que você tenha conseguido. Alguma regra. Que permita você usar. Mais do que um dignatário. Na rodada. Você não vai poder usar. Nunca. O mesmo dignatário. Duas vezes. Em uma rodada. E o que fazem os dignatários? Bom. O primeiro deles. É o. Tabelião. O tabelião. Ele permite. Que você compre. Ações. De uma nova taverna. Você vai mover o tabelião. Para a taverna. Em qual você quer. Comprar as ações. Não é da que você saiu. É onde você vai colocar ele. Então por exemplo. Eu poderia colocar ele. Aqui. E aí. Você tem. Duas opções. A primeira opção é. Pagar o valor. Que você quiser. E colocar. O teu marcador lá. Por exemplo. Aqui. Eu poderia pagar. Sete. Dinheiros. Colocar o meu marcador aqui. E ganhar imediatamente. Os pontos de vitória. Que no caso ali. Eram três. Ou você pode fazer o seguinte. Escolher um lugar. Em que já tenha. Uma propriedade de alguém. Por exemplo. Aqui. Esse jogador. Já tinha pago. Cinco. Por essa propriedade. Só que para isso. Vai ser mais caro. Eu vou ter que pagar. O custo dela. Mais três. Então nesse caso. Aqui. Eu teria que pagar. Sete. E aí. Colocar um cubo meu. No lugar. Imediatamente. Eu ganho os pontos. Por isso. Só que. O jogador vermelho. Vai ganhar. Metade do dinheiro. Arredondado para baixo. Então nesse caso. Eu paguei. Cinco mais três. Sete. Daria. Três dinheiros. Que ele ia receber. Metade de sete. Três e meio. Arredondado para baixo. Três dinheiros vão para ele. O resto. Vai para o banco. Então o tabelião serve para isso. Ou comprar novas. Ou retirar de outros jogadores. Porém só. Tem um detalhe importante. É. Você não pode retirar o último marcador de propriedade de um jogador do tabuleiro. Então. Se o jogador tiver já fora do tabuleiro quatro marcadores. Isso significa que ele só tem um no jogo. Esse um não pode ser tirado. Ele está protegido. O segundo possível personagem. É esse Goblin aqui. Esse Goblin. Ele permite que você coloque marcadores de guildas. Nas tavernas. Colocar marcadores de guildas. São bem simples. Você vai mover ele primeiro. A taberna em que ele chegou. Você vai poder pagar. Ou três. Ou cinco dinheiros. Para colocar. Ou um. Ou dois marcadores de guildas. Os marcadores de guildas estão aqui. Lembrando. Você nunca pode ter. Duas guildas iguais na mesma taberna. Então. Por exemplo. Nessa daqui. Que tem cerveja. Eu poderia colocar. Pagando cinco dinheiros. Eu poderia colocar. Uma lira. E um. Livro. E aí. É interessante. Sempre que eu coloco. Eu ganho. Três pontos. Então. Se eu paguei cinco. Para colocar dois. Eu vou ganhar seis pontos. Que eu marco aqui. Na pontuação. A próxima é a princesa. Que é essa daqui. Você simplesmente. Move ela. E aí. Você tem o direito de pagar. Três. Cinco. Ou sete dinheiros. Em troca de pegar. Um. Dois. Ou três. Favores reais. Desses que estão aqui no meio. Eles estão abertos. Você sabe. O que você está comprando. Você vai pegar eles. E trazer para cá. Então. Eu poderia pagar. Três. Vai pegar só esse favor real aqui. Eu deixo ele aqui. Do meu lado aberto. Quando você usar ele. Você vai virar ele ao contrário. Eu vou falar sobre usar eles daqui a pouco. Terminou a rodada. Você repõe. Com novos favores reais. E a última. É a embaixatriz. Que é essa aqui. Que tem uma máscara grande. A embaixatriz é a seguinte. A mesma coisa. Você vai mover ela. Uma outra taverna qualquer. E aí. Você vai poder pagar. Três. Seis. Ou nove dinheiros. Para mover marcadores de popularidade. Um. Dois. Ou três espaços para cima. E você pode distribuir esses do jeito que você quiser. Então por exemplo. Se eu mover a embaixatriz. Se eu usar a embaixatriz. E pagar nove dinheiros. Eu posso mover três para cima. Que pode ser o mesmo. Três espaços para cima. Ou poderiam ser. Um espaço para cima. Em três diferentes. Ou eventualmente dois espaços em um. E um espaço em outro. E basicamente é assim que funcionam os dignatários. Então você vai sempre mover ele. E as ações possíveis de cada um deles. Estão aqui. Serão ações adicionais. Que você não é obrigado a fazer. Mesmo que você coloque. Alguém numa taverna. Onde tem um dignatário. A próxima opção de ação. Que você teria. Que você tem. É. Vender cartas de fetiço. Tem cartas de fetiço. Que talvez não te interessem. Ou porque são caras. Ou porque não te interessa usar. Você pode vendê-las. Para vendê-las. Você simplesmente descarta elas. Num monte. Fechado. Ao lado do tabuleiro. E você vai receber. Uma moeda. Por cada fetiço. Que você fez isso. E a tua última opção. É. Favores reais. Eles. Você pode usar. Quantos. Você quiser. Desde que você tenha. Usa um favor real. Você vai realizar. O que está sendo mostrado. E vira ele ao contrário. Vai mostrando. Que você tem um favor real. Realizado. E o que são os favores reais. Os favores reais. Eles são todos descritos. Na última página do manual. Aqui. Ele vai mostrar. Cada um dos símbolos. Dos favores reais. E o que que ele faz. Então eu não vou explicar. Eles todos. Eles estão bem explicadinhos aqui. Até porque. Eventualmente. Nem saem todos. Em uma partida. Como última opção. Então. Se você tiver. Dois privilégios. Duas dessas cartas aqui. Você a qualquer momento. Antes de pegar o cliente. Depois de pegar o cliente. Qualquer momento. Você pode. Jogar fora. Duas dessas cartinhas. Para o descarte. Em troca de. Usar. Um dignatário. Qualquer. Que esteja em qualquer lugar. Do tabuleiro. Que você vai ter que mover ele. Para outro lugar. Então você poderia. Dessa forma. Usar um dignatário. Antes mesmo. De começar a sua jogada. Para preparar alguma coisa. Mas. Mesmo usando aquilo. Você não vai poder usar. O mesmo dignatário. Duas vezes. Na mesma rodada. E aí. Quando você terminar. De fazer tudo isso. Você pega e. Repõe o mercado de clientes. Você vai pegar e abrir. Um cliente a mais. Que vai ser para o próximo jogador. Ter sempre quatro. E aí o próximo jogador. Em sentido horário. Faz a jogada dele. E assim por diante. A gente vai jogando. Dessa forma. Até que. Os jogadores. Sirvam. Oito clientes. A gente vai jogando. Em dois jogadores. Ou. Seis clientes. A gente vai jogando. Em três. Quando o jogo termina. A gente vai fazer algumas trocas. Primeiro é o seguinte. Cada privilégio. Que você tenha. Sobrado na tua mão. Vale um ponto. Inmediatamente. Você marca um ponto. E. Cada fetiço. Que você não usou. Você troca por uma moeda. E aí. A gente vai pegar. E fazer a pontuação real. A pontuação real. A pontuação real. É o que está mostrado aqui no meio. São cinco pontuações diferentes. E cada jogador. Só vai poder usar. Uma delas. E quem vai escolher. Qual que vai usar primeiro. É o jogador. Que estiver mais acima. Na trilha. Do povo. Que é o rei. Desta cidade. Nesse exemplo. Seria por exemplo. A trilha dos alunos. E aí. Quanto às trilhas. Tem mais uma coisa. Importantíssima. O último estágio. Aqui. Mostrando. Uma única vez. Esse último nível. Só pode ser adentrado. Por um jogador. Todos os demais jogadores. São barrados. Aqui no nível. Imediatamente inferior. Eles não podem subir mais. Então. Digamos. Que tivesse desta forma aqui. O primeiro jogador. A escolher. O qual. Ele vai fazer. É o jogador azul. Ele está em primeiro. Na trilha. Do rei. Ele vai poder então. Escolher. Qual. Desses cinco formas. De pontuação adicional. Ele quer. E as formas. De pontuação adicional. São. Imediatamente. Cinco pontos. E todos os marcadores. De raça. Um espaço para cima. Porque os marcadores. De raça. Ainda vão marcar pontos. Mais para frente. Ou. Pela quantidade. De favores reais. Que são essas peças aqui. Que você conseguiu coletar. Ao longo do jogo. Independente. De você ter usado. Ou não. Então. De zero. A cinco. A pontuação. Vai de três. A quinze pontos. Pela quantidade. De feitiços. Que você. Utilizou. Feitiço na mão. Não vale. Então. Você tem que ter gasto. Para utilizar. Dinheiro. Quantidade de dinheiro. Vale uma certa quantidade. De pontos. E por marcadores. De propriedade. Em tavernas. Se você colocou. Um. Ou cinco. Marcadores. E aí. Que parte interessante. É que. Se por exemplo. Eu escolher. Este aqui. De favores reais. Os outros jogadores. Na sequência. Não vão poder escolher ele. Então. O que vai acontecer. É que. Ou. Eu posso escolher. A pontuação real. Que mais me dê ponto. Ou. Eu posso escolher uma. Em que algum outro jogador. Faça muitos pontos. Para evitar que ele faça tantos. E aí. Vem a parte interessante. É que. Como eu falei. Ao longo do jogo. Você tem que ficar atento. No que. Que os outros jogadores. Estão apostando. Para que você. Não fique muito para trás. E. Na hipótese ideal. Você consiga fazer. Pontos suficientes. Independente. De qual ponto real. Vai ser escolhido por você. E pelos outros jogadores. E quem é o segundo jogador. A escolher isso daqui. Você vai ainda na trilha. Do rei. Aqui na trilha. Do povo. Original. Que nesse caso. Nesse exemplo. São os anões. Então você vai descer. E ver quem está em segundo lugar. Em popularidade. Opa. Aí deu empate. O verde. E o amarelo. Estão empatados. Bom. O desempate. É feito da seguinte forma. Você vai seguir. Para a direita. Para a próxima trilha. Como aqui não tem trilha. Você vai direto. Para a trilha do outro lado. Então aqui. Cai para a direita. Vem para a trilha aqui. Vermelha. E aí você vai olhar. Entre amarelo. E verde. Quem está na frente. Poxa. Nessa trilha aqui. Quem está na frente. É o amarelo. Então o amarelo. Vai ser o jogador. Que vai na sequência. Escolher qual é o próximo. Forma de pontuação. Para ele. Se tivesse empatado aqui. A gente iria para a próxima linha. E para a próxima linha. Até ter um desempate. E aí. A gente pega e volta. A trilha original. Aí o próximo jogador. Seria o verde. E por último. O vermelho. O vermelho. Poderia escolher. Entre duas que sobraram. Em cinco jogadores. Depois o quinto jogador. Vai ficar só com a última que sobrou. Terminamos de computar esses pontos. Aí sim. A gente ainda vai dar pontos. Pela popularidade. E a popularidade. É o ponto que está aqui do lado. Para cada um desses quatro marcadores. Você vai fazer os pontos aqui. Então por exemplo. Quem conseguiu chegar. O único jogador que conseguiu chegar lá no alto. Você chegou. Faz dez pontos. Quem chegou aqui na beirada. Faz sete. Porém. Você tem que tomar muito cuidado. Porque. Se você conseguiu deixar alguém aqui embaixo. Você vai fazer ponto negativo. Quem tem mais pontos depois disso. É o ganhador. Se der empate. O jogador que tem o aniversário mais próximo ao ganhador. É uma regra meio inusitada. Mas é um desempate. Bom. O que muda para dois jogadores? Para dois jogadores. O que muda é o seguinte. Você vai colocar também. Uma rainha. Não apenas a trilha do rei. Que é o dono da cidade. Mas também vai ter uma trilha. Que vai ser da rainha. E aí. A rainha vai ganhar esse marcador redondo. De prata. Só que. Quem escolhe. Qual é a trilha do rei. Que é o dono da cidade. E o da rainha. É o jogador inicial. Ele não pode colocar os dois na mesma raça. E aí. Independente do que abriu ali. Da primeira carta. Da última que abriu. O jogador inicial. Ele que vai escolher. Então por exemplo. Poderia ter escolhido. O azul. É o rei. E por exemplo. Aqui o verde. Vai ser a rainha. E aí. No final do jogo. No final do jogo. O que vai ser feito é. Primeiro. O primeiro jogador. Que escolhe. A pontuação real. Vai ser quem tiver mais a frente. Na trilha do rei. Seguindo um desempate. Da mesma forma. A trilha da direita. E assim por diante. Depois. O outro jogador. Que está em segundo lugar. Estamos em dois. Na trilha do rei. Vai escolher a segunda forma. De pontuação real. Aí. De volta. A gente vai para a trilha da rainha. Quem tiver em primeiro. Na trilha da rainha. Vai escolher a terceira forma. De pontuação para ele. E quem tiver em segundo. Na trilha da rainha. Vai escolher. A quarta forma. De pontuação. Para ela. Então na verdade. É que. Cada jogador. Vai fazer a pontuação real. Duas vezes. É. Sempre em duas formas diferentes. Bom. E basicamente. Isso foi taverna. Taverna é um jogo. Para dois. A cinco jogadores. Ah. O manual. Ele até cita aqui. Se você estiver jogando em cinco. Vai ter um downtime. Que é o seguinte. Você joga. E o tempo que você tem que esperar. Até ser tua vez de novo. É demorado. E você não tem muito o que fazer. Durante esse tempo. Então. Assim. Dependendo dos jogadores. Se eles ficarem calculando demais. Realmente isso acontece. Então em cinco. O jogo pode ficar um pouco mais travado. E você vai ter. Menos. Ah. Menos atividade. No jogo. Fora da tua vez. Ah. Em quatro jogadores. O jogo flui bem. Embora eu já tenha jogado em cinco. E também flui muito bem. Ele. Ah. Dura. De 60 minutos. Até 90 minutos. E aí. Vai depender muito. Do que eu falei. De você ter jogadores. Que vão ficar. Calculando demais. Ou de menos. Embora. Ah. No Brasil. O jogo esteja com 14 anos. Ou mais. Lá fora. O jogo é para 12 anos. Ah. Um jogo. Bem interessante. Tem uma tática. Bastante interessante. De você ter que. Ficar acompanhando. E tentar adivinhar. No que que os outros. Estão apostando. Como um favor real. Para tentar ganhar pontos. Com isso. Para que você não fique para trás. Como eu falei. Idealmente. Você tem que conseguir fazer. Pontos. Suficientes. Independente do critério. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram. Não deixem de curtir o vídeo. E se inscrevam no canal. Para não perder vídeos. De regras e variantes. E curiosidades. Que a gente tem postado. regularmente. Se vocês tiverem qualquer dúvida. Quanto a Taverna. Escreve a dúvida. Aqui nos comentários. Que eu tento solucionar a dúvida. Para vocês. Tá bom. Taverna. Como eu falei. Hoje. Está sendo publicado no Brasil. Pela Mandala. E. Se vocês quiserem. Visitem lá. Play Easy. Que é uma loja física. Que tem espaço para jogos. Aqui em São Paulo. Que é a loja da Mandala. Embora lá. Eles não tenham só jogos da Mandala. Eles têm jogos de todos os fabricantes. Que você pode jogar lá. E testar. Antes de levar. Um grande abraço. E até a próxima. Galera. Obrigado por ter assistido o vídeo. Se vocês gostaram dele. Não deixe de curtir ele. E se inscrevam aqui na página. Para não perder nenhum dos vídeos. Que a gente está postando regularmente. Explicando regras. E variantes. Também deem uma olhada. Lá na nossa página. No Facebook. Um abraço. E até a próxima.